Eu sou Rebeca Otero, coordenadora do setor de educação da Unesco no Brasil. Nós estamos aqui, em Cheong, na Coreia do Sul, no Fórum Mundial de Educação. Este fórum acontece a cada 15 anos, o último foi em 2000, em Dakar, e ele trata de marcar as metas de educação para todos. Então, aqui vamos discutir todos os objetivos de educação para todos. E a Unesco lidera, juntamente com outros parceiros do Sistema das Nações Unidas, como o SESC, o Banco Mundial, o Fundo de Populações, entre outros parceiros. Aqui é uma reunião de ministros. Nós temos mais de 150 países participando deste fórum. É um fórum onde os ministros têm voz e voto. Todos vão estar trazendo as contribuições que já foram discutidas nos seus países. Também foram realizadas reuniões regionais, que também as contribuições dessas reuniões regionais foram trazidas para cá. Em termos de participação da sociedade civil, a representatividade da sociedade civil, temos aqui várias instituições, também fóruns de discussões da sociedade civil para que tragam contribuições para o fórum, e que é muito importante e interessante. Esperamos que daqui possamos sair com novos objetivos. Claro que muitos dos que não foram alcançados vão ter que permanecer, mas que possamos sair com novos objetivos para monitorar e acompanhar, junto a todos os países que são membros da Unesco, para que eles possam melhorar e qualificar a educação em todo o mundo. Ainda temos muito o que caminhar. Acho que no Brasil, por exemplo, saímos um pouco da questão da universalização, o Brasil já alcançou, mas agora precisamos ir por aprendizado, para qualificação da educação, para melhorar ainda mais, apesar de já termos tido avanço na questão da inclusão e da equidade. Então, isso é bastante importante. Vocês podem também ter acesso a todas essas informações deste fórum, na Semana de Ação Mundial, onde é o Unesco é parceira, e estaremos divulgando todas as informações aqui deste fórum, para que todos possam ter acesso e acompanhem, está no site, inclusive. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto